Aleluia! Glória a Deus! Vamos adorar e exaltar aquele que é santo, que é digno da nossa adoração. Feche seus olhos e adore com todo o seu corpo, com sua boca, com seus pés, com as suas mãos, com sua cabeça, com seus olhos. Mergulhe na letra desta música. Amém? Amém! Em nome de Jesus, Espírito Santo, para de seu lugar. Amém! Deus! Amém! 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 Não vou brigar quem sou numa máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te ligar em trocar de viver Se morrer por ti, pra me seguir e vir a viver Cada paz me derrubou e me adoração A glória não habita no meu coração Nem o povo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se morrer por ti, pra me seguir e vir a identidade Quem é, servo do Senhor Desde quando eu vou mostrar Quem é, servo do Senhor Quem é, servo do Senhor Quem é, servo do Senhor Sábio, pesado e a vida de jovens e pais Pra poderes ser o final O bebê do tio, o rei, o rei, o rei, o rei E adorasse o caralho, o rei, o rei E eu adorasse ser e ia lançar No meio da cordalha, a gente de fora E foi essa forma que aconteceu Mas na verdade a que eu relevei E eu adorasse ser e ia lançar E eu adorasse ser e ia lançar Dentro da cordalha eu vou mostrar Quem é E é o Adorador, e na morte vai nos separar, e na vida a identidade é. E é o Adorador, e na morte vai nos separar, e na vida a identidade é. E é o Adorador, e na morte vai nos separar, e na vida a identidade é.